Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Bom, hoje nós vamos explicar um pouquinho sobre o que que tá acontecendo com a OIG, especificamente com o Sunri, né? O que que tá acontecendo com o Big Bang, né, gente? Bom, pra vocês que não sabem, gente, Big Bang é uma boyband sul-coreana que debutou em 2006, embaixo do selo da OIG Entertainment, que é uma das três maiores empresas de entretenimento coreanas, uma das maiores empresas de entretenimento do mundo. Eles são percussores, eles são a maior boyband que a Coreia, que o K-pop já exportou, tanto dentro da Ásia quanto fora do Ocidente. Ela composta por cinco integrantes, ele sendo o líder e rapper de Dragon, o rapper principal T.O.P. ou Top, pros íntimos, porque ele é Top. Temos o dançarino e vocalista Taehyung, nós temos o vocalista principal Ben Sang, e nós temos o Makine e o vocalista Sunri, que é dele que nós vamos falar hoje. O Sunri, ele, como ela disse, é o Makine, é o mais novo do grupo. Então, tipo assim, todos os homens coreanos, eles são obrigados a, dos 18 aos 35 anos, se alistar no exército. Então, como a gente disse, o Sunri é o mais novo do Big Bang. Então, todos os outros membros já estavam no exército no ano passado, menos ele. E podemos dizer com certeza que 2018 foi o ano do Sunri. Ele fez dois comebacks incríveis. Um full álbum, um álbum completo. Geralmente, em artistas solos, a gente tá acostumado com mini álbuns, mas ele teve um álbum completo muito bom. Além disso, ele lançou uma série na Netflix, que ele interpreta ele mesmo como uma versão meio cacaricata dele, que é o Edi Estratégia do Futuro. E mostra, basicamente, ele com os acionistas da YG, aparece todos os artistas da YG, Blackpink, de forma bem caricata mesmo. E foi um sucesso também da Netflix. Foi um sucesso da Netflix, mostrando mais ou menos como ele é na vida real. Porque ele é conhecido na personalidade da mídia, como um cara biscoiteiro, no Big Bang, engraçado. Somebody love, basicamente. A pessoa que está com todo mundo. E isso mostrando mais ou menos como ele é por trás das câmeras. E sim, foi um sucesso. Foi o maior ano da carreira do Sunri, então. Eu acho que ele deve ter pensado assim, agora eu estou sozinho, agora eu vou brilhar. E ele brilhou realmente. O número de fãs dele aumentou muito em 2018. Ele veio de um boy group sul coreano, que é o maior da história. Em 2016, eles foram apapados pela CNN, no Big Bang, como a maior boy band da qual você nunca ouviu falar. Porque eles foram o grupo masculino que mais vendeu em tudo. Tanto de álbuns, quanto de turnê, quanto de merchandising do mundo, ele vendeu quase que o dobro do segundo lugar da lista, que foi Maroon 5. Last year you made more money than Maroon 5. The highest paid all-male group in America. Ou seja, Big Bang... Uma badinha que ninguém conhece Maroon 5. Então, Big Bang não é qualquer coisa. Big Bang é histórico, Big Bang é enorme, Big Bang é a maior boy band sul coreano já feita na história. Então, assim, o que está acontecendo com eles não é brincadeira. É muito sério. Pelo fato de Big Bang ser um grupo tão popular, cada um deles tem carreiras monstruosas, solos, assim, individuais, entendeu? A gente pega o The Dragon, ele não só é um artista, como ele também tem uma grife de roupas, a gente pega o Daesang, a carreira dele monstruosa no Japão, você fala que o Daesang é flop, mas no Japão ele não é flop não, tá? Ele é o mais amado. Exatamente. A gente pega o Tupop, que é, tipo, o maior ator do grupo, assim, ele tem filmes blockbusters gigantescos na Coreia, e a gente pega o Taeyang, que ele é conhecido como Osh, coreano, ele é, tipo, o líder do R&B, tudo que ele encosta, ele tem toque de miras, todos os solos dele, número um, ele é um dos maiores dançarinos da Coreia. E o lado do Sunbe era, assim, ele, agora ele sempre falou, ele não servia nem como o melhor negro no local, nem na dança, nem nada, então qual que seria a força dele? O diferencial dele, né? O empreendedorismo. Ele é muito bom no que ele faz, na questão de ser empreendedor. Tanto é que tem um meme, né, uma piada entre os fãs que... Uma piada em terra do fandom. Do fandom, é, porque ele é o próximo YG, assim, porque ele é muito bom, ele já tem, ele tem uma rede de ramen shop, ele tem uma cafeteria, ele tem duas boates, então é muito bom, muito bom o que ele faz. E ele é a pessoa que o YG sempre confiou pra ser mentor de todos os outros grupos que vieram abaixo dele, ele é mentor das meninas do Blackpink, tipo, tem vídeos mesmo das meninas do Blackpink, tipo, indo até ele, perguntando coisas, tipo, opa, o que que eu faço com isso? E você sempre, uai, gente, confiou nele, aquela coisa assim que ele também sempre se mostrou interessado nisso, às vezes outros cantores não têm interesse nisso, tanto que, na maioria, 99,9% dos cantores não são as pessoas que administram suas próprias carreiras, diferentemente do Sunri, que administrava tudo na carreira dele, inclusive é o que mais tem negócios próprios, né? Ele é dono da porra toda, ele é rica. Isso sempre funcionou muito bem pra carreira dele, até então, mas agora não tem dado tão certo, e a gente vai explicar porquê. Gente, o Big Bang, por ele ser um grupo com 12 anos, de 13 anos, praticamente, ele não é um grupo que teve, tipo assim, poucos conflitos durante a carreira, e ele é um grupo controverso, e ele foi controverso desde o começo, e ele não deixou de ser. Os membros, todos os integrantes já foram implicados em algum escândalo ou outro. A gente teve o Day Sun, que é um dos integrantes também, que, infelizmente, uma vez ele se envolveu num acidente de carro, onde implicou na fatalidade de um motoqueiro, um motociclista acabou perdendo a vida, e ele foi livre de, tipo assim, ele foi indiciado por homicídio culposo, sem intenção de matar, mas, assim, teve esse escândalo. O Day Dragon já foi pego usando drogas, várias festas, assim, fora do país. Droga, sim, maconha, porque a gente tem que entender, a gente tem que entender uma coisa, gente. A Coreia é um país extremamente diferente do Brasil. com tudo. A gente não tá aqui apontando dentro dos coreanos, falando se eles são certos ou são errados, a gente não tá aqui julgando a cultura de ninguém. Nós não estamos lá, são só diferenças culturais mesmo. Lá as leis com droga, e com o uso de droga, são muito, muito, muito diferentes. São daqui, são muito mais rígidas. Lá é, tipo assim, um strike que você tá fora. Lá não tem essa política de vários, os três strikes, não. O que eu acho até muito interessante, porque o Big Bang já foi perdoado de muita coisa. Várias vezes. Acho que é o grupo de K-pop que mais teve escândalos perdoados. E não terminou no Exército. Você acha que o Big Bang foi pro Exército, como a gente explicou. E quando a gente vai pro Exército também, a gente não fica sem comunicação. Sem redes sociais, sem nada. Fora vagade. Agora, agora eles vão quietar, né? Não vai ter treta. Leringando. Não, gente. Teve treta com o Theo Pee. Uma das mais... O que a gente achava que ia ser a mais pesada até então. É, foi muito pesada porque envolveu muito drogas, envolveu o Theo Pee, então, suicídio, depois de toda a polêmica. Então, assim... A gente não vai nem muito aprofundar nas escândalos do Big Bang, que isso mereceu um vídeo só deles. É sério. O D-Dragon também não tá em maus... Gente, o que tá foda? Ele também não tá em bons versórios com a Coreia, porque ele teve vários problemas dentro do Exército. Ele fraturou o pé, ele teve problema de pulmão. E aí teve a polêmica que ele foi pra um hospital especial que ele não deveria ter ido. Porque tem regras que o homem que tá alistado do Exército tem que seguir. Sim. E, assim, ele tava julgado que ele tava tendo privilégios pra ele ser quem ele é. Mas nada foi tão pesado quanto o que tá acontecendo com o Sumi agora, né? Se você não viu, tem um vídeo que a gente fez sobre a polêmica toda dos idols namorando, especialmente o Jen Kai, Jenny, o Kai do Exit, do Blackpink, que a gente vai colocar nos casos aqui pra você, que lá tá explicando direitinho, que a gente não vai ficar se aprofundando muito nisso, das diferenças de como os fãs coreanos tratam os ídolos, que é pouco diferente da forma como a gente trata os nossos ídolos. E como que é toda essa dinâmica entre, tipo, namoro de idols, entendeu? Porque isso tudo reflete um pouco naquilo que a gente vai falar agora. Então tá aqui no card, você vê. O lance todo é, lá os idols têm que ser perfeitos, eles têm que ter uma imagem muito, muito... Não só os idols, tipo, as pessoas... Personalidades da mídia, em geral. Principalmente porque é uma boa pessoa que é mais jogada, né? Acho que é pela cultura lá ser mais rígida, as pessoas, elas são mais rígidas com as figuras públicas do que nós somos. Porque na nossa cultura não é tão rígida, assim, com os erros. É que doa muito fácil. Gente, uma coisa de futuro bom de não, não é? Lá não ia ter essa meio arrebento, só que o povo vira... Fica... Faz piada, faz bem... Lá não é a mesma coisa, lá a galera é um pouco mais rígida com isso. Então, o que acontece? A gente já explicou que o Sungri é uma pessoa que tem muito, de um dedo, vários bolos, né? Ele é um empreendedor nato, ele gosta disso. E ele tem uma boate que, em 2015, ele assumiu como diretor de RP dessa boate, chamada Burning Sun. É uma das maiores boates da Coreia. Ela é localizada no distrito de Ghanan. Que é um dos distritos mais ricos do mundo inteiro. Pessoas com alto poder aquisitivo frequentam essa boate. Ele é um RP. Eu estudei publicidade, gente. Então, de repente, o RP é basicamente a pessoa que cuida de toda parte de marketing da empresa. Sabe o logotipo de uma empresa que você conhece, com o slogan, com tudo, com a frase de efeito? Um RP faz tudo isso. Então, ele entrou mesmo pra potencializar o nome da balada, pra virar uma balada mesmo internacional. Sabe aquele lugar, tipo, velho, a gente tem que ir nesse lugar, porque esse lugar tem uma balada top. É o que eles queriam fazer, um time da Bernição, é o contratar o surdo pra tornar um dos acionistas majoritários. Era isso. Até porque muita gente vai nessa boate por ser a boate do sangue. Ele não é o dono, mas ele é a cara. Então, nossa, ele é aquele carinha do Big Bang. É a boate dele, vamos lá. E ela é uma balada que até então era, tipo, era famosa, mas depois que ele entrou, tipo, ela foi potencializada. Ela ficou conhecida na Ásia inteira como, tipo, um lugar assim, sabe? Um trajeto turístico. Só que ela não era uma balada já muito bem falada, porque já tava rolando desde o ano passado. vários escândalos envolvendo a boate. Sabe essa coisa do bocabloco? Ela ainda funciona em todo lugar do mundo, gente. Então, a gente, quando a gente tem uma balada aqui, tipo, sabe aquela coisa que você escuta o seu amigo? Não vai lá, não, porque lá, tipo, um amigo meu já apanhou na mão de segurança. Tem problema de racismo, tem problema de homofobia, tem problema com mulheres. Você não vai, né? Você não acaba não indo. Então, assim, a Burning Sun já tinha esse fama. E o trem escalonou muito. Começou no ano passado. Quando foi divulgado um vídeo onde mostra uma cliente da boate Burning Sun sendo arrastada da pista pra área VIP, totalmente desacordada, potencialmente ela estava drogada pelo segurança da boate. E depois que a polícia foi pesquisando mais a fundo, provavelmente isso é um esquema de estupro que estava acontecendo dentro da boate. Os próprios policiais, os próprios agentes que faziam a segurança da boate colocavam drogas dentro da bebida de clientes e as levavam pra serem molestadas e estupradas dentro da área VIP por clientes ricos da boate. E os donos da boate estavam lá. E eles não fizeram nada. Um dos donos da boate, todo mundo sabe, que é o Sun. E a Hyô do Girls' Generation, nesse dia, estava lá atacando como DJ porque esse povo todo mundo quer raiva, esse povo famosinho todo mundo se conhece. No Brasil é assim, Ana Coreia também, gente. Então, assim, nesse mesmo dia, então, tipo, o time do Sun não falou nada. Só que a Hyô colocou uma foto no camarote dela e do Sui corroborando, tipo assim, com a história do que o cara... Que eles estavam lá realmente. Que eles estavam lá e nada fizeram. Só que o caldo entornou de verdade pesado. Foi no início desse ano, porque foram vazadas pela empresa coreana. O que, supostamente, seriam mensagens em um grupo no Cacau. Cacau, por que vocês não sabem, é um aplicativo de mensagens. Ao menos foi o WhatsApp deles. Lá eles não mostram o WhatsApp, eles usam o Cacau Talk. Então, vazaram mensagens de um grupo que teria o Sun Lee, mas vários acionistas internacionais. Da NDA, da BarnSan. Não são nem mensagens novas, são mensagens antigas de 2015. Foi quando ele entrou pro time. Basicamente, o que tá acontecendo é que tá mostrando o Sun Lee atuando como um facilitador de prostituição, venda de mulheres pesadas. Aquela coisa, eles estavam precisando de acionistas de Xangai, de Macau, de Hong Kong, lugares ricos da ASA, pra investir dinheiro na BarnSan, pra, por isso, se tornar uma potência nessa nightlife. Essa foi uma maneira que eles encontraram pra convencer, pra trazer mais de correntes. Porque a gente não é bobo, a gente sabe que isso acontece em todo lugar do mundo. Tipo assim, o sexo, vende, é aquela coisa, né? Você adoça a boquinha de um ali, ele dá um dinheirinho aqui. Só que a questão é, a prostituição em si não é crime. O crime que a gente tá falando aqui é, realmente, você fazer lucrar em cima da prostituição alheia, que era basicamente o que estava acontecendo. Em termos chulo, não é pobreza ser puto. Cafetão é. Isso, exatamente. Esse é o que é isso. Depois de todo esse escândalo, a Whitejala negou veementemente qualquer envolvimento do Sun Lee nesse escândalo. Disse que todas as mensagens foram forjadas, foram montadas, não existiam. Não tinha prova suficiente pra linkar ele a essas mensagens, porque as mensagens eram forjadas, mentira, foi um photoshop. Só que... Só que... O que que acontece? É cheio de só que, né? É cheio de... But, but... A polícia foi investigando mais a fundo e não só essas, né, se postar, essas alegações de, tipo, corroboração sexual que estavam rolando. Eles descobriram que lá também, dentro da balada, era um ponto de drogas, onde eles estavam facilitando droga pra todos os clientes que entravam lá. A fiscalização da boate estava um lixo, tipo, tava entrando sempre pessoas de menor de idade. Lá na Coreia, a maioridade, com 19 anos, só tava entrando gente de 16, 17, consumindo droga lá dentro. Se você vai dentro de uma balada, eles não te pedem identidade, mas você pode consumir o que você quiser. Uma vez dentro da balada, você tem a maioridade penal. Então, aquela coisa. Eles foram descobrindo, dentro dessa investigação, eles foram descobrindo que o próprio time de policiais que faziam a ronda de segurança dentro da boate, deram recepiente de propina. Ou seja, os donos da balada falavam assim, olha, vocês fingem que vocês não estão vendo o que a gente tá fazendo aqui dentro pra ganhar mais dinheiro. E vocês fazem a segurança, vocês expulsam quem vocês tiver que expulsar, tudo pra continuar esse emporo do crime aqui. Eles negaram, só que a polícia te baixou evidências irrefutáveis. E enquanto você acha que não pode ficar pior, se suspeita que a boate tem se fazendo só negação fiscal. Lavagem de dinheiro. Ou seja, mentindo para o Estado sobre quanto dinheiro eles realmente ganham. A gente não sabe explicar muito bem o que é só negação de imposto, mas é tipo isso. Você tá devendo dinheiro para o Estado e você não tá pagando. Depois de todas essas evidências, começou a ficar inquestionável pros fãs. Falaram, velho, esse menino tem culpa no cartório, porque chega uma hora que você tá defendendo. Mas você sabe que literalmente fez-se o uso daquela frase, não tem como te defender mais, miga. Miga, sungri. Sinto muito. Cara, que mesmo que você não for culpar, tá acontecendo tudo embaixo do seu nariz. Se você não tá sabendo de nada do que tá acontecendo, você é muito negligente, muito mau empreendedor, que a gente sabe que isso ali não é. Exatamente. Então da mesma forma, não tinha como ele já se defender mais, porque ou ele era criminoso mesmo, ou ele era tapado. Ou seja, das duas vertentes não seriam bons pra ninguém. Então até os fãs, né, o VIP, que é o fandom do BBB, começou a ter uma petição pra remover o surdo do grupo, porque ele tava literalmente assim, todas as condutas dele até então, que foram confirmadas semana a semana na imprensa coreana, tipo... A situação dele só piorava. A situação foi piorando, ele falou, velho, você tá, tipo, denegrindo a imagem da sua empresa, da OID, você tá, tipo, prejudicando os outros artistas que estão sobre o selo, você tá, tipo, assim, prejudicando a marca do Big Bang, você tá prejudicando tudo. Cara, vaza. Tipo, eles começaram a pedir, você vai começando a ficar uma situação insuportável pra carreira do surdo. E tanto que ele tava afetando a OID que as ações da empresa nunca tiveram tão baixas. É o all-time low das ações da OID, nunca teve tão baixo. Então, a gente chegou num ponto que, ontem, né, no dia 11 de março de 2019, você li, coloquei um post no seu Instagram. Uma carta aberta no Instagram que ele tava se aposentando. Depois de 12 anos de carreira, ele tava, tipo, se aposentando de tudo, showbils. Porque ele percebeu o quanto ele tava prejudicando tanto a empresa quanto os artistas e ele, a gente percebe o quanto ele tá se sentindo mal por isso. Porque o próprio OID disse que foi uma decisão que ele tomou. Ele não comunicou a empresa, ele não comunicou os produtores, ele não comunicou ninguém. E colocou a carta aberta no Instagram pra todos verem a sua aposentadoria. Eu acho que ele tava, tipo, tão... Impressionado? Impressionado de todos os lados que ele não teve pra onde correr. Ele simplesmente olhou aquilo lá e falou, mano... É agora. Vou dar o pé, não tem como. A gente não tá aqui nesse vídeo, gente. Eu sou muito fã de BP. Eu também. É um dos meus bandidos preferidos. Eu também. Então, assim, a gente ama muito eles. A gente ama tudo que eles fizeram pela indústria do K-pop. Eles tornam o K-pop. A gente ama todas as músicas que eles fazem. A gente é muito, 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 muito fã. A questão toda que a gente tá aqui, a gente não tá falando que é culpada. A gente não é polícia sul-coreana. A gente não tem papel, a gente não tem nada. Tanto que... Mas vocês perceberem que o vídeo inteiro a gente falou a palavra supostamente. Porque eu sou do direito, gente. E tem uma coisa que é um princípio mundial do direito. Que é a presunção de inocência. Enquanto não for provado num tribunal que ele é culpado, ele é inocente. O que deixa a gente triste é que a gente não tá fazendo desculpas pelo sonho. Se ele... Ele é um homem de quase 30 anos. Se ele for culpado, gente, a gente quer que ele arque com todas as consequências. Porque o nosso amor e admiração por alguém não pode ser maior que o nosso senso de justiça. Se ele for culpado, ele tem que arcar com as suas consequências. Porque ele sabia o que ele tava fazendo e não tinha nenhuma criança ali. O problema é que, tipo assim, a justiça, ela é seletiva em todos os países. Na hipótese do Brasil, que é um país da impunidade, até a Coreia, que é um país até houve com isso. A gente não tá questionando ele ser punido. A gente tá questionando ele provavelmente ser... Ser o único punido. Porque tem muito gente, muitos engravatados que estão por trás disso tudo. Muito terno, que não vai pra lugar nenhum. Que é muito mais famoso que ele, mas é muito mais poderoso. Com eles nada vai acontecer. A corda arrebentou pro lado mais fraco. O sonho, infelizmente, ele quis dar passo maior do que a perna, sabe? Se ele se envolver nesses escândalos mesmo, e se for provado isso, ele quis mexer com brincadeira de gente grande pra agradar pessoas. Porque o Sugri sempre sentiu isso, tipo... Isso que é a tristeza pra mim, tipo... A gente vê, como a gente acompanha a carreira dos idols desde muito novos, o Sugri debutou com 14 anos, gente. O que você sabe da vida com 14 anos? Eu tenho 27 e não sei nada, sabe? E querer se destacar, ou ele querer se destacar por uma coisa que era só dele, que era a questão do empreendedorismo, ele acabou indo por caminhos que não são... Que são torpes, que são sujos, sabe? Que são bons. Que não são bons, gente. Então assim, vamos respeitar o espaço dele. Ele tá corroborando com a Justiça. A gente ficou sabendo que a Justiça deu um mandato de apreensão na casa dele, pras coisas dele, tomaram o passaporte dele. Ele vai se alistar no Exército, anyway. Dia 25 de Março. Dia 25 de Março, ele já vai. Ele tá, tipo, colaborando com tudo. Ele fez um exame de toxicologia, pra ver se ele... Tipo, já que descobriu que lá ele tava tendo esse negócio no ponto de drogas, pra ver se ele tava usando drogas. Ele foi isento dessas indiciações, né? Então assim, ele tá fazendo o dano melhor dele, entendeu? Então é cada coisa. O que aconteceu com a carreira dele, com a vida pessoal dele é muito difícil. Mas o que pode estar acontecendo com a saúde mental dele, o psicológico dele é muito sério. Porque o Thiopi tentou se suicidar depois que ele teve um problema. Teve o caso do John Cian. O John Cian, a gente não precisa nem comentar com vocês. Então assim... O que a gente pede é respeito por tudo que ele tá passando. Respeito porque a gente não sabe o que tá passando na cabeça da pessoa agora. Ele é um ser humano. Os seres humanos erram e tem que pagar pelos seus exatos. E você não sabe o que você faria se você tivesse lugar a risada. O poder corrompe, né? A gente sempre fala isso. A gente não sabe o que a gente faria com o poder. A gente quer pensar que a gente escolheria diferente, mas a gente não sabe. O que a gente pede nesse canal sempre... Qual que é o lema do canal, que a gente já falou várias vezes. Sem reorses, com respeito sempre. Acabou. A gente espera ter explicado um pouco melhor pra vocês essa pergunta. Vamos respeitar, dar o tempo ao tempo. Acatar toda a decisão judicial, se eu tiver aqui preso. Qualquer decisão, mas respeite. Deixa ele em paz, dê a boa, mande boas vibrações. Porque a última coisa que a gente quer é que tenha uma outra fatalidade nessa história. Mais uma vez um vídeo por mim, assim, pra baixo, né? Mas a gente ama vocês. A gente ama o K-Pop, a gente ama o Big Bang. A gente ama o Samir também. Todo... O que tiver que acontecer com ele, vai acontecer. Porque se ele for ocupado, que ele é preso a fugir. E é pra gente quiser. Mas a gente vai voltar a falar nesse canal ainda de coisa boa. A programação do canal volta de novo amanhã, certinho. Com vídeos animados pra te fazer feliz. Mas é o que a gente precisa fazer assim. Sim. É isso, gente. Um beijo. Anjão, anjão. 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 Obrigado.